Segura menino, sucesso dos paredões Amanheceu o dia, hoje tem vaquejada Muita cerveja gelada e mulher pra namorar Eu gosto de casar, eu me livre desse dia Eu gosto de manter, foi papai que me ensinou Que vida de vaqueira é derruba a boi todo dia E viver na putaria igualzinho a robô Derruba o boi na faixa, mulher boa no colchão E a vaqueira é magrina Chegou o vaqueiro campeão! Desmantelado Eu sou, eu sou o vaqueiro namorador BP Caxa Eu vou, eu vou igualzinho a robô Desmantelar Eu sou, eu sou o vaqueiro namorador BP Caxa Eu vou, eu vou igualzinho a robô 74-98806 913-888-17490 Amanheceu o dia, hoje tem vaquejada Muita cerveja gelada e mulher pra namorar Eu gosto de casar, eu me livre desse dia Eu gosto de manter, foi papai que me ensinou Que vida de vaqueira é derruba a boi todo dia E viver na putaria igualzinho a robô Eu roubo o boi na faixa, mulher boa no colchão E a vaqueira é magrina Chegou o vaqueiro campeão! Desmantelado Eu sou, eu sou o vaqueiro namorador BP Caxa Eu vou, eu vou igualzinho a vovô Desmantelar Eu sou, eu sou o vaqueiro namorador BP Caxa Eu vou, eu vou igualzinho a vovô Sucesso dos Paragões Sucesso Paulo Ferreira Paz Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Sucesso Paulo Ferreira Fica perdido na farra que está tudo bem Mas você sabe que está faltando alguém Mas quando chegar em casa a solidão vai bater Quando estiver sozinha você vai perceber Vai começar a sofrer, vai começar a beber E ver que a sua vez, olha só, acabou com você Eu pego o telefone e ela não quer atender Eu pego o telefone e ela não quer atender Te mandei mensagem e as respostas eu vou querer Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Mas quando chegar em casa a solidão vai bater Mas quando chegar em casa a solidão vai bater Quando estiver sozinha você vai perceber Vai começar a sofrer, vai começar a beber E ver que a sua vez, olha só, acabou com você Eu pego o telefone e ela não quer atender Se mandei mensagem e as respostas eu vou querer Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá tudo bem, ou tá faltando alguém? Sei que tá na sofrência, mas não quer mostrar ninguém Tá na sofrência, filha, tá? Mas não quer mostrar ninguém, né? Tá na sofrência, filha, tá? Tá na sofrência, filha, tá? Tá na sofrência, filha, tá? A periguete entrou na minha 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 A periguete é bondosa e cheirosa A periguete entrou na minha 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 Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro A língua dentro A língua dentro Me chamou pra ver o mar E eu botei Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Chamou pra namorar no escurinho Eu vou Venha depressa, vem pai Eu vivo e não tenho preconceito Namoro Só gosto do meu jeito Chamou pra namorar no escurinho Eu vou Vem aqui depressa, vem pai Eu vivo e não tenho preconceito Namoro Só gosto do meu jeito Me chamou pra namorar Eu empurrei a língua dentro A língua dentro A língua dentro Me chamou pra ver o mar E eu botei Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro A língua dentro A língua dentro Me chamou pra ver o mar E eu botei Foi mesmo dentro Foi mesmo dentro Se bora, chico nos teclados Os toques Tá pesadinho Rebola, neguinha Sucesso dos paredões Estou com essa pesadinha Estúdio novo, grava só Gravando tudo Eu já entrei no WhatsApp Convidei minha galera E vai rolar cachaça lá no bar do Gela Guela Vou dar rola de lanche Vou achitar também Depois pego minha maraca Moçanga mil e cem Vou pra minha fazenda Mudando meu alazão Pra pegar no rabo do boi É o baile no chão Por finais de semana Saio pra comemorar Com o culo cheio de gelo Red lady ou de pá Aumento o som aí Que o meu povo quer dançar Puxa o som aí Se eu ligo Vá, 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 vá Eu já entrei no WhatsApp e convidei minha galera E vai rolar cachaça lá no bar do Gela Guela Vou dar rola de lanche Vou achitar também Depois pego minha maraca Moçanga mil e cem Vou pra minha fazenda Mudando meu alazão Pra pegar no rabo do boi É o baile no chão Por finais de semana Saio pra comemorar Com o culo cheio de gelo Red lady ou de pá Aumento o som aí Que o meu povo quer dançar Puxa o pala e surgir Ganaqueira Vá, 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 vá Olha o piseiro Vai Ponto do bolo Melhor do bolo Caseiro da região Não tem igual a mina Neslaseiro Bahia Alto da Aliança Avenida Irmã Vambam Vambam PT História Marca que veste o estorço A pesadinha Eu já entrei no WhatsApp Convidei minha galera Que vai rolar cachaça Lá no bar do gelo agora Manda rola de lanche Vou achitar também Depois pego minha maraca Moçanga mil e cem Vou pra minha fazenda Mudando meu alazão Pra pegar no rabo do boi Prova ele no chão Por finais de semana Saio pra comemorar Com o culo cheio de gelo Red lady ou de pá Aumento o som aí Que o meu povo quer dançar Bota o paredão no talo Que os tapes a tocar Estourou o vaque Equipe loja A melhor equipe de vaque Jaramita e Cabral Pernambuco Tamo junto Bora né Caiu o vaque Por uma canção em baqueira Eu sou o vaqueiro sentador Eu sou o vaqueiro sentador Na pose do patrão Papai nem quer ter do lado Vai coronar na mão Vaqueira mas fica louca Quando eu boto o meu jibão Monta no cavalo selado Capa louca Deu bilhão Eu sou o vaqueiro sentador Na pose do patrão Papai nem quer ter do lado Vai coronar na mão Vaqueira mas fica louca Quando eu boto o jibão Monta no cavalo selado Capa louca Deu bilhão Eu sou o vaqueiro Sou o playboy Gosto de ostentação Mandei comprar bebida Regular meu paredão Vaqueiro pra todo lado Com chicote na mão E o Paulinho Ferreira Vai pipoca nos paredão Equipe loja A melhor equipe vaquejada Da região de Campo A boa pena Vamos juntos Sou o vaqueiro sentador Na pose do patrão Papai nem quer ter do lado Vai coronar na mão Vaqueira mas fica louca Quando eu boto o meu jibão Monta no cavalo selado Capa louca Deu bilhão Sou o vaqueiro sentador Na pose do patrão Papai nem quer ter do lado Uma corona na mão Vaqueira mas fica louca Quando eu boto o meu jibão Monta no cavalo selado Capa louca Deu bilhão Sou o vaqueiro Sou o playboy Gosto de ostentação Mandei comprar bebida Regular meu paredão Vaqueiro pra todo lado Com chicote na mão E o Paulinho Ferreira Tá estourado o paredão Oh, 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 oh Olha que lindo Cara da marmita vermelha O nome de ele é o Alto da Bahia Bola de Praia Abra as portas, mãe Que eu tô chegando, hein Ô, minha preta, quando eu te conheci Tu já sabia que eu era um desmantelo A minha vida é rompeado de mulher No cabaré eu sou o chefe do coteiro O meu esporte é um copo de cerveja O tiracoste é uma pinga com limão Agora você me xingando e me batendo Dizendo que é a dona e manda no meu coração Agora você me xingando e me batendo Dizendo que é a dona e manda no meu coração Você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é bebê rapariga E você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é bebê rapariga E você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é bebê e rapariga E você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é bebê e rapariga É meu vício Bebê e quenga, que é o mesmo rapariga Não é Paulinho? Foi minha preta quando eu te conheci Tu já sabia que eu era um desmandeiro A minha vida é rodeada de mulher No cabaré eu sou um chefe do culteiro O meu esporte é um copo de cerveja O tiragosto é uma pinga com limão Agora você me xingando e me batendo Dizendo que é a dona e mora no meu coração Agora você me xingando e me batendo Dizendo que é a dona e mora no meu coração Você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é bebê e rapariga E você pode me bater, você pode me xingar Vambora pai Música É galera, os toques, a pisadinha, é você, nos pecados, é o Gigo, na autogravações Estou pedindo pra você voltar, estou pedindo pra você me amar Me perdoa por tudo que eu fiz Sem você, eu não sou feliz Eu liguei, mas foi pensando em você Meu pensamento só me fez entender Meu pensamento só me fez entender Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu te amo Simão Os toques Tá pisadinha Contados pra shows 74-988-06-913 988-617-490 Estou pedindo pra você voltar, estou pedindo pra você me amar Me perdoa por tudo que eu fiz Sem você, eu não sou feliz Eu liguei, mas foi pensando em você Meu pensamento só me fez entender Eu liguei, mas foi pensando em você Meu pensamento só me fez entender Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu te amo Música Eu tô trazendo uma novidade Que é a cara do verão Eu tô trazendo uma novidade Que é a cara do verão Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Mãozinha na cabeça Desce até o chão Mãozinha na cabeça Desce até o chão Desceu, prepara, vai, 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 vai Bate o bumbum, bate o bumbum Eu tô trazendo uma novidade, que é a cara do verão Eu tô trazendo uma novidade, que é a cara do verão Bota a mãozinha na cabeça, desce até o chão Mãozinha na cabeça, ela desce até o chão Mãozinha na cabeça, vai até o chão Desceu, desceu, desceu Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, vai, 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 vai Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum e ela bate o bumbum no chão Sucesso! Pipou, paredóis Seus toques, a pisadinha Olha o Pera, Gato Rios Chega na estrada Eu tô trazendo uma novidade, que é a cara do verão Eu tô trazendo uma novidade, que é a cara do verão Bota a mãozinha na cabeça, desce até o chão Mãozinha na cabeça, sai lá, desce até o chão Mãozinha na cabeça, desce até o chão Desceu, prepara, vai, 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 vai Bate o bumbum, bate o bumbum 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 Bate o bumbum no chão Mãozinha na cabeça, desce até o chão Mãozinha na cabeça, desce até o chão Alô, meu xará, paulhão do golzinho da bruxa Tentei história, a marca que veste o estômago da pisadinha Acho que sou amado pela primeira vez Seu olhar sou vago, mas não sei o que que ser Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos me falaram, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá minha mãe, vou te deixar fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Salão BR, o melhor salão da região Não tem bola O uso da bruxa Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo O vento que você trouxe, ainda não sei Mas maravilhos sonhos, um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá minha mãe, vou te deixar fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei O nome dele é Cleminho, sou o cara da marmeta vermelha Falou pra ser o autor da Bahia O bala de praia E seus top da pisadinha Ligo nas teclas, Gato Rios e Paulinho Ferreira O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou! Se lascou, vem da molesta É os top da pisadinha, viu? O veio no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O veio no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei Quebrou 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 o espinhaço do véi O véio no meio do solão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O véio no meio do solão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou! Tô de Hilux, SW4 Aparigueirinho, sou o rei dos contatos Tô de Hilux, SW4 Aparigueirinho, sou o rei dos contatos Mano! É os tops da pisadinha É rodão, aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com o dedão na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando na CW, quadro preto É rodão, aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com o dedão na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando, hein? A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do gatinho No jipe É rodão, aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com o dedão na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando na SW, quadro preta É rodão, aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com o dedão na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando na SW, quadro preta Vai, vai A Sofia vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW, quadro preta do papai É os tops da pisadinha hein Chegou chegando